Opa! Olá! Olá! Opa! É agora, hein! É agora! Olá! Olá, eu sou o Rhythm. Olá! Opa, tô aqui! Oi, 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 oi! Tava ficando verdinho, mas não tava sendo nada. Agora tá normal. Agora foi? Uhum. Beleza! Vamos ver aí a quest por cupons. Bom, pelo menos a interface de abertura do jogo é bonitinha, hein? Mas depois... Aí, ó, acabou de falar. Ele tava caçando games pra Relay, né? De Awful Games que vai ter mais tarde. E ele achou esse, só que esse jogo é muito bom e muito longo pra Relay. Tá jogando separado. Nossa... Tá bom bem. Eu fico imaginando o... Tudo bem, ele caçou alguns e colocou na ESA, né? Mas, Di, imagina a quantidade de jogo que ele achou e não tá aí. Ok. Pois é. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Vamos, finandês. Bora. Mas, sim. Eu acho que vamos... Uhum... Eu preciso fazer um countdown pra mim? Sim. Eu vou fazer um countdown. Se você quiser. 10, 9... É, vem aqui. Já era. E aí está o nosso amigo. Olha o personagem, que bonitinho. Ele já morreu. Errou. Morreu. Esse é o nível territorial. Um espaço para jump. Então, o que ele ia dizer foi, que isso tem muita movimentidade. Também, você pode segurar a impressão, e depois você vai subir higher. Porque, claro, você faz. Nossa senhora. É um pequeno lore, então... Devemos ler isso? Sim. Oh, meu Deus. Eu quase esqueci. É o dia grande do ano. Santa no juleiro. Eu não posso esperar que desistir todos os meus... Um... 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 Onde estou? Ah, bem, eu vi uma coisa, corre lá com todos os meus coupons, eu tenho que lê-los de volta. Agora entendemos a quest. Aí, morreu de novo! O Furlin morreu aí, hein? Furlin, morreu o microfone, Furlin. Coloque coupons e cois. Cois que nós precisamos para que possamos comprar mais coupons para o Billy May. Não estou brincando. Eita! Também essas bolas são impossíveis de controlar. Agora, ele tem que colocar as bolas dentro da cor certa. Só dois mais. De boa, de boa. Mano, ele morreu duas vezes já, velho. Jogando futebol aí. É, ele tem que colocar as bolas dentro da sua cor, da respectiva cor aí. Ajeitou, bateu! Eita lá! E ganhou um cupom! Gol da Finlândia! Gol da Finlândia! Acho que sozinho a Finlândia faz gol. E ele vai pulando, rodando aí, que é mais... Mano, quando ele pula, ele fala Greg. É, ele vai falando Greg, 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 Greg. É que não dá para ouvir direito, está baixo o som do jogo lá na transmissão. Eu acho que a rotação é essa. Mano, está tocando a música do Mario 64, que isso? Sim. Que isso, velho! É, mas eu acho que sou a Incentive da Wizard, então acho que eu preciso... É a música de bônus, né? É, tipo, toca na Rainbow Ride também. Não, 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 não. Ele comprou alguma coisa ali, que eu não vi que era. É, parece um chapéu de aniversário que está na cabeça dele, tá vendo? É verdade. Sim, é fácil. E aí, chegou no fim! Não, não, não. Speak, Stephanie. Estou recebendo o cupom... O cupom, velho. O que é a música que pega o cupom, velho? Nós temos que esperar para esse cara que pegar o cupom de ele. Greg! Aqui nós vamos. Nice. O que é isso? 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 Ele segura um botão e pula mais alto. É o print screen. Ele segura o print screen e ele falou que segurando o print screen pula mais alto. Ah, sim. Não, então o botão parece que ele agacha e depois tem que carregar um pulo também. Oh, eu posso morrer, mas... Não, não, não. É tudo bem. Pegar as moedinhas. Pegar as moedinhas. O que é isso? O que é isso? Outro cupom. Não, a morte, Abir. Eu não lembro o que é isso. O que é isso? O que é isso? Tem como 50 rotas para o jogo e todos estamos em diferentes rotas. Nossa. Tem umas 50 rotas para o jogo. E cada um está com uma rota diferente na cabeça. Então, essa é a escorpião. O que é isso? O que ele está tentando fazer, cara? Parece um coco de plástico, sei lá. Ih, foi embora. O que? O filhinho foi embora. Ficou só a mamãe aí. O que é isso, cara? Onde vai quando esse sujeito? O que? Ah, acho que ele vai pular em cima e vai pular por cima disso aí. Não faz nada. Não, aparentemente tem que levar ele mesmo. Ah, tem que passar. Tem que levar. Ah, pode empurrar ele para baixo e morrer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa. Ai, ai, ai. Ele não vai para o ciclo, mas é possível. Ele disse que é possível. Mas pelo menos não acontece nada, né? O bicho não mata ele, nem nada. Pois é. Só corre atrás. Só corre atrás. Colado na parede, meu Deus. Só faltou falar com sotaque finlandês. Não sei nem como é que é o sotaque finlandês, mano. Não tenho nem ideia. Ah, show. Ih, tem um tio aí. Press space. Ah, ganhou. Ah, acho que ele tinha que trazer. O pão enrolado é isso, né? Não, não. É, ele é um jornal enrolado, sabe? Nossa Senhora. Tipo aqueles jornalzinhos de mercado, manja? Ah, eu faço o hard jump na próxima, né? Nossa, mano. Ele não fala só Greg quando ele pula. Você percebeu? H, H. É. Ele fala H, H, Greg. Oh, sim. Vamos fazer chucky. Mano. Oh, oh! Nice skip, velho. Caramba, nice mesmo, velho. Difícil isso aí, hein? Que pulo. E eu fico imaginando com os controles desse jogo aí, velho. Caracter? Aham. Eu quero dizer, boys. Qualquer coisa. Ó, esse jogo. Ah, agora tomou dano do copinho, ué. Ué. Ou algo para Chuck E. Cheese. Eu realmente não quero fazer dano aqui, porque... Ó, esse jogo sim é digno de um torneio, hein? Torneio de H.H. Greg. Quest for Coupons. É. Quando... Olha aí, Mario 64 Style. E agora Chuck E. Cheese nos... Parkour. Os caras... Até um rato. Ele ganhou o cupom de um rato. Não deu uma vez. Ele pulou na água. Pulou. Suicídio. Isso é um rapido. Você não sabe quem não vai longe de mim. Eu quero ouvir de novo. Vamos lá. Espera. Nós temos o segundo Chuck E. Cheese. Nós temos um spoiler. Caramba. Pula alto, velho. Meu Deus. Chuck E. Breeze. Que cara legal. Olha os caras. Aguenta um pouco mais. Logo tudo vai passar. Dos jogos. Ok. Então... Nós temos... Uma hora e meia. Mais ou menos. Só uma hora e meia. H.H. Greg. Uh... Olha onde nasceu um coqueiro. Olha onde nasceu um coqueiro. Uh... Um... Um problema para os pulsos do Greg. Uh... Olha a molinha, velho. Pô, chegou no templo grego. Chegou, é? Muito bem. Chegou no... Nossa. Ele pula com a mãozinha pra frente. E ViewSonic Elite usa o conhecimento que eles ganham durante 30 anos para levar seus produtos de gaming em uma nova direção. Velho. Olha o zodíaco. Você vê que por dentro é bem parecido com o tempo grego, né? Sim. Todo branco, né? Nossa, onde tá o cupom? Ah não, são moedas. Meu Deus. É, tem umas moedas ali. Achei que era cupom aí. Esse matou... Olha onde tá, velho. As moedas eu não captei ainda também qual é que é. Aí tomou dano. Parece que foi intencional, deu um impulso pra frente. É. E ele vai atrás das moedas mesmo. Deve ser, tipo, muito importante, velho. E ele vai atrás das moedas mesmo, deve ser, tipo, muito importante, velho. Uma animação legal. E nós... Estamos aqui, então... Voltou. Com esse... Cone Man. Vixe, tem um tio lá em cima. Ih, não conseguiu? Agora foi? Uh! NA ou algo. Sim, eu quero correr. Ah, corrida. Corrida contra a culpa trupa, igual do Mario 64. Porque, tipo, se você perder tempo, você faz, tipo, long jumps, tipo assim. Uma moedinha de bronze. E então você fica tiltado e faz, tipo, milhares de high jumps. Sim. Então... O jogo é realmente... Gg. Boa. Ganhou a corrida. Ganhou um cupom. Ganhou. Ganhou o cupom do tiozinho. Não parece ser assim, mas... Sim. É realmente bom. Há uma razão por que há, tipo... Eu não sei, 12 jogadores para o jogo, mesmo que nós, tipo, jogadores... Mano, esse... H... H... Greg vai ficar na minha cabeça por um bom tempo. H... Eu quero dizer... O que é maior? Um grande número. Só dizer isso. Você tem todos os cupom? Eu acho que eu tenho todos os cupom. Tipo, não todos, mas, tipo... H... H... Greg... Sim, sim. Greg... Sim. E tem como... Chucky Cheese, né? Tem como uma coisa... Coina de coisas. Caraca, velho! O que que é esse bicho? Talvez não. Sim, é o Chucky Cheese. É, sim. Um jornal enrolado com uma bola na cabeça e um chapéu de aniversário, mano. Tem tantos coletivos, então tem tantos maneiras de pegar eles todos. Realmente? Ok, eu entendo. Agora eu posso trocar. Não. 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 Então, aqui vamos para Billy Mace novamente e temos o nosso primeiro cupom de aqui. H... 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 Vai pegar o portal agora. É. Uau. Ó, agora tem umas colunas aí. Ó, e foi pro... Foi pro santuário agora, hein? A galera falou de Cavaleiros do Zodíaco aí. É. É. Escalou, não tem nada. Vai fazer... Vai fazer a quest das doze casas agora. H... 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 Já subiu, ó. Rapidão. Pra pegar o cupom. Eita. Eita, mano. E as moedas tá escrito HH, né? H... Tá. É isso que eu falo. Eu quero ver qual é que é a das moedas, meu. Porque... Ainda não entendi pra que que serve. E ele vai muito atrás das moedas. Não entendi o jogo, mano. Deixe os filhos terem divertido. É, mas tá bem, mano. Eles vão ver... Chucky Cheese. É, tá pegando tudo, né? É. Ó lá. Diga oi para Chucky Cheese. Olá. Oi, Chucky. Ah, ele usa as moedas pra comprar cupom na loja... Ah... Ah... Ó a lojinha aí, ó. É. É, passou reto. Pegou mais moedas. Comprou mais um. Ah, ó lá. Ó. Não botes. Ok. Clapa pro Vilmae. Ok, então o final cupom é... Right next to the boss. E agora ele tem mais um cupom pra pegar que é perto do boss. E sim, esse jogo tem um boss aparentemente. Eu quero ver o que que é o boss. Um jogo onde o cara tem que resgatar... Tem que coletar cupons de desconto. O que pode ser o boss? So... 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 Uh... Subiu pro Santuario aí de novo. Chegou na sala do mestre aí. And... Tem mais uma mola disponível. Eeeeeeita... Eles têm uma linha especial de merchandising de ESA 3 t-shirts e 1 pin E um final boss Eu deveria ser o final boss desse jogo E um pequeno lembre-se de que para cada t-shirt você compra 5 dólares para a parceria E para 4... 4 dólares para a parceria para a parceria para a parceria É Mas... Ele foi despromovido de só ser um desbloqueável quando você pega todos os coins Noooossss E tem o mensagem que ele está falando sobre... Obrigado por jogar meu jogo que ele fez na escola E os outros jogos que nós não encontramos Nossa Shrek dating sim Que isso? Miss Adventures of Mr. Doyle É só tipo... Eu queria fazer um boss Eu não tinha tempo D-d-d-d Obrigado por jogar Se você gostou disso Nice Já deu o GG Já deu o GG Doze e trinta Acabou, acabou Acabou É hora de fazer isso Goodbye High School Gerard Zimmer Seleza ele no... Gerard Zimmer Para fazer os níveis Sim, cara legal Sim, realmente legal Mas sim, isso foi o H.H. Greggs Questa de coupons Minha mãe E esse foi H.H. Greggs